Segundo gol do Atlético, Isidoro penetrando entre os zagueiros do Fluminense. O Atlético perdeu o gol nesta jogada. Heleno lançou Paulo Isidoro que tocou na bola, mas o goleiro Serras defendeu no susto e com os pés. Confusão na área do Santa Cruz, sobrou para Paulo Isidoro que limpou e empatou para o Atlético Mineiro. Final Santa Cruz 2, Atlético 2. Primeiro gol do Atlético, Heleno lançou Paulo Isidoro que driblou o Vander e marcou no tento direito do goleiro. Paulo Isidoro empatou para o Atlético, passou por dois jogadores do América, esperou a saída do goleiro e marcou 2 a 2. Paulo Isidoro recebeu de Romeu, driblou um zagueiro do Goiás e chutou de longe, segundo gol do Atlético. O quinto gol do Atlético foi no fim do jogo. Paulo Isidoro marcou depois de uma confusão na área. O goleiro Navarro do Nacional não se conformou e pediu o impedimento do atacante, mas ficou falando sozinho. O goleiro Navarro do Nacional não se conformou e pediu o time do Atlético Mineiro. Girou o Fernando É o Jorge Nobre, pegou Toninho outra vez, Paulo Zidoro tá solto Uhum, peraí, levantou o Marcelo, subiu o Paulo Zidoro Toma o Fernando Numa falha com... Paulo Zidoro Toque de Paulinho, Paulo Zidoro Novamente, o Silvio marcou O segundo pênalti contra o Vasco da Gama Jogada de Marcinho, a bola sobrou para Paulo Zidoro Desviar um pouquinho do goleiro, 1 a 0 O lateral Romero centrou para trás, a bola cruzou a área e encontrou Paulo Zidoro na corrida, 2 a 0 É o Paulo Zidoro saindo o Marcelo O que será que significa o Atlético mudar logo dois jogadores da frente? É, realmente eles estão tentando... Ângelo Valdemir Olha o Paulo Zidoro Foi o de pé sensacional Numa defesa que salva o São Paulo Paulo Zidoro Paulo Zidoro penetrando em diagonal Da direita para o comando Veja bem Cara a cara E o reflexo do Valdir Pérez Paulo Zidoro Evitou a saída Paulo Zidoro Olha o antenor Vai marcar falta Arnaldo César Coelho Lançamento de Cerezo Paulo Zidoro estava em posição de impedimento Avançou e tocou cruzado 1 a 0 Heleno lançou para Marinho Que acabou estourando com a defesa Paulo Zidoro marcou sem problema Outro cruzamento de Serginho da direita E o espetacular sem pulo de Paulo Zidoro Um gol sensacional Paulo Zidoro estava impossível Marcou outro belo gol Com esse violento chute de fora da área 4 a 1 Olha o Paulo Zidoro recebendo na frente do goleiro Bateu Paulo Zidoro Paulo Zidoro Paulo Zidoro Mais um gol Para o Atlético Mineiro Olha a sombra para Pedrinho Tiro de meta foi mal batido Paulo Zidoro Pegou Rebote Foi uma bomba 7 para o Atlético 0 para a Esportiva O Atlético está jogando certo Está explorando o lado mais vulnerável Da defesa do Cruzeiro A Ziza Paulo Zidoro Biba Paulo Zidoro Na cobrança de Ziza Julgada e saiada Com muita calma A bola foi chorando Bateu no posto direito E foi para o fundo do gol Mudamos de coluna Coluna 2 No jogo 13 de Ju Paulo Zidoro Bom toque a Darinho Posição legal Bateu Bateu no travessão Biba Paulo Zidoro Na arrancada do velo O chute de Darinho no travessão A penetração fulminante de Paulo Zidoro Para mandar a bola para o fundo do gol Mudamos de coluna Outra vez Coluna 2 Os dois que vestiam a camisa 7 Vamos juntos Peraí Levantou o Marcelo Subiu Paulo Zidoro Vamos Fila Numa falha Conjunta Em Vasco e Atlético Quarta-feira no Maracanã Sérgio Araújo Foi até a linha de ponto E jogou para trás Uma jogada mortal Paulo Zidoro De esquerda não teve trabalho para fazer Atlético 1 Vasco 0 Lançamento cumprido Para Sérgio Araújo Do jeito que ele gosta É isso Toninho Em cima dele Na cobertura Já foi batido Bateu 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 Sérgio Araújo Ganhando de Toninho Carlos Bateu com força A bola Passou no Paulo Zidoro De casquinha Mas ele bateu nela Mandou na bordura Direita Aos 4 e 50 E o Atlético Chega Paulo Zidoro E o Eder O Paulo Zidoro Na velocidade Ganhou tem o Paulo Zidoro Fechou o Reinaldo Atenção que a bola é boa Ainda é o Paulinho Entrou para o Corro O primeiro chegando Reinaldo vai na frente Sérgio Araújo E o Ederson O Paulinho Roda a bola Podia sair do 15 Agora Mineirão Atlético e Nauti Com jogo cheio Belos gols Eder fez o cruzamento Sérgio Araújo Driblou o zagueiro E rolou para Paulo Zidoro Que de calcanhar Olha só Atlético 1 a 0